Conheça agora o trabalho de uma jovem januarense que canta desde criança. Apaixonada por música, a jovem se profissionalizou em São Paulo e gravou seu primeiro DVD. Ela veio à cidade onde nasceu para divulgar seu trabalho. O repórter Pablo Magalhães conversou com ela. Confira. Essa é a Alicia Matos, januarense de nascimento e que tem na música sua principal vocação. Começou desde pequena, cantando aqui em Januário em vários bares, com as suas irmãs. Na época era conhecida como as meninas do forró. Seguiu para São Paulo e agora está na carreira solo. Está aqui com a gente hoje para divulgar o seu trabalho, o seu DVD, seu CD. Alicia, que prazer. Para você deve ter sido uma honra. Uma honra. Nossa, muito feliz em estar aqui. Um prazer imenso de verdade, hein, Pablo? Fico muito feliz, até emocionada, que foi onde tudo começou aqui nessa terrinha natal. E estamos aí, carreira solo. Muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Antes de falar do seu trabalho atual, fala um pouquinho para o pessoal para lembrar as meninas do forró. As meninas do forró, gente. Éramos três irmãs. Era a loira dos teclados, a Morena e eu. A gente fez muitos shows por aqui. Eram as três menininhas. O povo falava, oh, essas meninas magrinhas. E nós íamos lá e damos o show e tocavamos a noite toda. Era muito bom. Fizemos muitos shows aqui. Até que a gente foi para São Paulo. Fizemos muitos shows lá também. E aí acabou que separou. Elas seguiram o caminho dela. Estão lá torcendo por mim. E aí eu falei, ah, vamos parar não. Vamos continuar. Continuar no forró. É a nossa essência. Nessa terra aqui maravilhosa que é Januária. E agora fala desse trabalho atual, então, Alicia. Você acaba de nos mostrar e divulgar. E daqui a pouco nós vamos mostrar aqui na TV Norte um pouquinho do trabalho desse DVD. Sim, é um projeto solo. É um EP-DVD que nesse ano, no mês de abril de 2019, a gente teve o privilégio de gravar o meu primeiro trabalho solo, juntamente com o meu produtor Wesley. São cinco músicas autorais, no estilo do forró, que é a minha essência. E estamos aí. Logo, logo tem mais, hein, gente? Mais DVD e CD para vocês. E como é que está sendo esse trabalho em São Paulo? Tem muitos artistas, tem muitos músicos, né? Daqui mesmo, da nossa região, que fica assim, ah, eu quero seguir carreira, mas eu tenho que ir para grandes centros e tem hora que dá o medo de não dar certo. Como é que está sendo essa experiência para você? A experiência é muito, muito grande. Para mim, antes, tinha minhas irmãs ali como apoio. Hoje eu olho para ela e falo, cara, eu estou sozinha. É um desafio muito grande para mim. Como tinha sempre elas do meu lado. Mas com o apoio da família, com o apoio delas também, inclusive, a gente encara com fé, com perseverança. E é um desafio muito gostoso, que é o que a gente gosta de fazer. E é para todo mundo, quem tem esse sonho, não desistir. Porque quem gosta e quem quer, vai à luta e não deixa nem cidade, nem lugar, nada impedir. Eu acho que o que tem dentro, em qualquer lugar, faz o que tem ali, que Deus prometeu. Estou vendo aqui o álbum, o nome do álbum é Do Meu Jeitinho, né? Do Meu Jeitinho, Do Meu Jeitinho. Do Meu Jeitinho, porque é esse jeitinho, né, gente? Todo assim de falar. Tem, às vezes, o sotaque mineiro, que todo mundo fala, você é mineiro. Eu falo, eu sou mineiro. Eu tento falar paulista, mas eu saio, não. E é Do Meu Jeitinho. As músicas são Do Meu Jeitinho, que foi feita Do Meu Jeitinho. E a gente resolveu fazer desse... E a música de trabalho? Que me faça bem. É uma música muito, muito bonita. Conta uma história, né, de uma mulher que o cara não dá valor para ela. E aí ela fala, ah, eu vou encontrar uma pessoa que me faz feliz, que me faça bem, para me tomar um vinho, assistir o Netflix. A gente está apostando nessa música que acredito que acontece muito, 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 muito nesse mundo afora. E esse estilo tem ganhado muito, né? Acabou aquela questão, né? As mulheres estão mais em evidência na música sertaneja, no forró, não é o caso seu também. Exatamente. Já quebrou esse tabu de mulher. Então, hoje em dia, mulher, homem, está assim. É muito legal. Eu sou recebida em todo lugar que eu vou, independentemente se eu sou mulher ou não. Graças a Deus, já quebrou esse tabu. Todo mundo me recebe muito bem, mesmo por ser mulher. Não existe mais isso, né? Graças a Deus, estamos... Tem muitos shows em São Paulo? Bastante, bastante shows. A agenda está crescendo. E aí é só me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, Alice Amados Oficial. Todo mundo vai acompanhar os próximos shows da Alice Amados. Obrigado pela presença, viajando no ar para divulgar o trabalho, mas também visitar, passear, rever os parentes, né? Que estão aqui todos eles acompanhando e torcendo por você, né? Inclusive, meu pai, ele acompanhou desde o início, desde a época das meninas do forró até hoje, está torcendo o Paulo Brandão. Eita, meu pai e minha mãe também, que era a nossa auxiliadora. Ela que ficava com as crianças pequenas. Pode ir lá fazer o show. E eu só tenho que agradecer a Deus e falar que eu amo muito eles, porque sem eles eu não estaria aqui hoje. Ok. Muito obrigado. Alicia Amados Wesley está aqui no violão. E sucesso, muito sucesso nesse trabalho, nessa carreira solo aí. E vamos acompanhar um pouquinho do trabalho da Alice Amados, na produção desse DVD, aqui na TV Norte, com a música... Que me faça bem. Música de trabalho, Alice Amados, hein? Agora. Eu vou encontrar uma pessoa por aí, que gosta de vinho e assistir o Netflix, que me faz feliz, que me faça bem. E no frio de gosto, você ama gostosinho, chocolate com morango, tudo com carinho. Isso me faz ver. Olá, Alice Amados. Nós Alice Amados, Alice Amados. Música de cinema. Legenda por Sônia Ruberti